E amanhã em todo o Brasil vai ser realizado o exame nacional do ensino médio ENEM, por isso a gente preparou também uma matéria especial, dando dicas para a tão temida e tão esperada redação. Veja só. Ser bem avaliado na redação do ENEM é um dos pré-requisitos para aprovação dos candidatos que buscam vagas em universidades públicas e privadas no país. Faltando poucos dias para a prova, o professor Mário Vitor dá dicas de como se sair bem. O aluno deve primeiro segmentar na hora da prova os pontos cruciais que a proposição lhe traz. Então, antes de ler os textos de base, a coletânea, ele precisa ir para a proposição. Ele vai olhar a proposição e vai marcar todas as palavras-chave dessa proposição. Por quê? Provavelmente o eixo temático desse ano será um eixo temático objetivo, mas aquilo que vai ser proposto para ele vai ser proposto de uma maneira subjetiva, quase um enigma. Então ele vai precisar entender, interpretar o que está sendo proposto para poder, de fato, desenvolver a redação. Feito isso, este aluno deverá proceder à redação de uma maneira direta, fazendo um rascunho e um planejamento anteriores, certo? Justamente para que o seu texto tenha uma certa coerência e também tenha uma coesão. Lembrando ainda que para uma boa redação é necessário que ele construa quatro parágrafos. Parágrafos estes com tamanhos muito semelhantes, que variam entre seis e oito linhas. O tema da redação é algo que ano após ano deixa todos curiosos. O professor aposta em quatro possíveis abordagens. Eu aposto em quatro eixos temáticos, tá? Lembrando que eixo temático não necessariamente é um tema, mas puxa a vertente. Eu coloco de forma crescente o eixo temático cultura, o eixo temático social, o eixo temático tecnologia e o eixo temático educação. Chama atenção para o tema tecnologia, o eixo temático tecnologia. Ele pode vir a cair de dois modos. O modo ligado à dependência tecnológica do ser humano, certo? E o principal, o modo de automação do trabalho. Quanto à dependência tecnológica, a gente também pode recorrer, por exemplo, a como essa tecnologia pode se aliar à educação, a chamada educação 3.0 ou educação contemporânea. Aliando-a, por exemplo, as novas metodologias de ensino, que poderá vir a trazer uma escola do século XXI. Não esquecendo ainda dos eixos culturais sociais e culturais. Socialmente falando, a gente pode chamar a atenção de alguns temas como adoção, alienação parental e até mesmo um quesito que pouca gente vem lembrando, que é o direito à saúde. Já que em 19 de abril deste ano, foi aprovada a determinância de direito à saúde universal, coisa que já existia de herança em 1988 com a Constituição, e que passou, por exemplo, a atender a população carente que vivia nas ruas. Recentemente, o INEP divulgou a Cartilha da Redação, uma publicação que mostra os critérios da correção, da prova de redação. O documento deste ano é semelhante ao de 2018. A nota da redação do EDEM é decidida da seguinte maneira. Cada uma das cinco competências podem render ao candidato de 0 a 200 pontos. A nota da correção é a soma dessas cinco notas, podendo chegar a mil. Cada prova é avaliada por dois corretores. Caso haja uma discrepância nas duas notas, um terceiro corretor avalia a prova. A nota final de cada candidato representa a média aritmética das duas notas mais próximas. Jamais utilizar a primeira pessoa do singular é uma das dicas que o professor dá para que o candidato tire uma nota satisfatória na redação. Jamais coloque eu, eu acho, eu penso, eu acredito. Isso dá uma pessoalidade que vai ser extremamente negativa para o seu texto. Também evite recorrer a certos chamamentos, a certas conexões com o seu interlocutor. Tente sempre ir de modo direto para o texto. Marca autoral não significa primeira pessoa. Então, em vez de colocar eu acho, eu acredito, coloque é correto. Pensa-se assim, acredita-se nisto. Vai ter uma potencialidade muito maior, um valor muito maior. Outro quesito que o aluno não deve deixar de lembrar é como proceder na hora da prova, separando em quatro parágrafos como um todo, e não deixar de fazer a proposta de intervenção social. Só ela, pessoal, equivale a 200 pontos, ou seja, um quinto da sua nota. Para a redação, eu aconselho que ele construa mapas mentais. Ele pega esses principais eixos temáticos, construa certos mapas mentais em que ele conecte citações, em que ele conecte dados estatísticos, teses possíveis e até soluções e hipóteses. Porque assim ele vai estudar um maior leque de temas e ele vai conseguir memorizar muito mais esses aspectos socioculturais que poderão vir a ser colocados no texto dele na hora da prova. Tá confiante? Tem que estar, né? Tem que estar, porque se a gente for ficar muito nervoso, for pensar que não vai saber, é auto-sabotagem, né? Como dizem. Então, eu acho bem importante, tipo, focar mais no que você aprendeu e no que você domina. E esquecer um pouco as inseguranças. É bem importante nesses últimos dias. E para quem já passou do Enem e precisa ir se atualizar e principalmente fazer um currículo, uma universidade particular daqui de Natal tem auxiliado as pessoas que estão enfrentando e estão para enfrentar as entrevistas de emprego. Nós vamos dar dicas de como se comportar diante do entrevistador na entrevista de emprego e também como fazer um currículo que ajude a abrir portas. Veja só. Com esse momento agora de final de ano, muitas contratações temporárias vão estar surgindo no cenário aqui no Rio Grande do Norte, né? Sem dúvida, a gente tem uma proposta do Shopping Center de contratação. O adequado, realmente, é você colocar, primeiramente, as suas três últimas experiências no seu currículo, formatar de uma maneira simples e objetiva, sem encher muito o currículo, em várias páginas, para que o leitor, né? A pessoa que possa estar selecionando, vá direto na sua expertise ali de momento, o que é que você tem produzido nos últimos tempos. E com essa questão de colocar as suas principais habilidades, as principais habilidades que você vem adquirindo, seja no estágio, seja para um emprego temporário, o interessante é que seja colocado as verdades, né? Participou de cursos preparatórios, de duas horas, colocar lá essas informações básicas. É interessante que ela coloque as suas competências, né? Quando a gente fala de competência, é o que ela adquiriu, né? Seja com experiência de mercado, seja com experiência acadêmica, né? Na faculdade, na graduação, por exemplo, a gente tem o desenvolvimento dessas competências, né? Seja uma habilidade em tratar com clientes, seja uma habilidade de resiliência, de ser uma pessoa que consegue absorver melhor os fatos, né? Então, eu creio que seja mais interessante pontuar dessa forma no currículo. É interessante que a pessoa se porte de acordo com o perfil daquela empresa. Se for uma empresa que tem uma característica, uma cultura de ser uma empresa mais séria, né? Colocar uma roupa mais também social, uma roupa que faça com que ele tenha essa apresentação. Porque nosso cartão de visita é a nossa chegada, como a gente se coloca naquele momento. Mas existem algumas lojas aqui, algumas empresas aqui na nossa cidade, que tem uma característica mais pojada, uma característica mais jovial. Então, você pode se portar também dessa forma, lógico. Tendo total conhecimento de como se colocar nessas entrevistas. Não ir com roupa rasgada, né? Que tá na moda, se rasgando o joelho, camisas de desbotadas, demais, com muita informação, é bom você sempre manter realmente um padrão ali mais social, dependendo da empresa que você for selecionado. Aqui, na UNP, a gente tem um projeto chamado Aprimorando Talentos, que funciona para a comunidade externa. Quem coloca, de fato, a mão na massa são os nossos alunos. Os alunos estão sendo preparados para que possam atender essa demanda externa. Então, a gente recebe pessoas aqui durante a semana, né? A pessoa vem aqui com o intuito de aprimorar esse currículo. E, nesse momento, é muito interessante porque as contratações temporárias vão surgir, né? Então, às vezes, ela tem uma dúvida se coloca isso, se coloca idade, se coloca endereço. Então, a gente faz todo esse mapeamento, a pessoa traz o currículo aqui e os alunos conseguem aprimorar esse currículo para a pessoa. Funciona de forma gratuita, qualquer pessoa pode vir aqui que esteja procurando emprego, que esteja procurando estágio. Pode vir aqui que a gente faz esse trabalho de forma gratuita. O projeto Aprimorando Talentos funciona aqui na UNP, na Roberto Freire, segunda a sexta-feira. Maiores informações, pode entrar no site e buscar lá pelo Aprimorando Talentos ou pelo telefone 3215-1300. A partir das 13 horas da tarde, o atendente já está disponível para agendar e a pessoa pode ficar bem tranquila que aqui tem todo o preparo, que a gente tem salas climatizadas preparadas para atender como uma consultoria realmente de recursos humanos. Confira a programação do Touristec realizado pelo Sebrae aqui em Natal nesta próxima quinta-feira. A programação se inicia a partir das 13h30, no dia 5 de novembro, terça-feira. A gente deve fazer uma abertura tratando sobre os eixos dos destinos inteligentes, especificamente o que trata de governança e inovação na gestão de destinos turísticos. Então, convidamos para abrir o evento Ítalo Mendes, que é do Ministério do Turismo, falando justamente sobre inovação na gestão de destinos. Também estamos convidando um consultor do Senac para falar sobre a estratégia público-privada para o setor. Traremos também um case bem interessante de barreirinhas no Maranhão, lá na região dos lençóis maranhenses, que eles vão demonstrar o case do voucher digital para o setor. Na sequência, a gente tem uma palestra sobre hospitalidade 4.0 com a doutora Juliana Vieira, fazendo justamente o contraponto sobre o uso de tecnologias e a humanização dos serviços. Temos uma pausa e aí, em seguida, retornamos com um painel. na verdade, são dois momentos, dois palcos, a gente divide o palco e aí a gente traz Rafael Santos, do agente empreendedor, falando sobre inovações e estratégias para o setor de agências de viagem e o representante do Self Hotel, falando sobre ferramentas para a hotelaria. E no segundo palco, de experiência e vendas, estaremos trazendo empresas de referência também no setor como a Booking, como a Decolar, startups aqui do estado como a Peitua, Fidelizar, falando sobre estratégias de presença digital, sobre conversão, retenção, vendas diretas também para o turista e para o viajante, que é um tema que interessa bastante aos hoteleiros. Uma programação especial também, onde o Sebrae vai estar mostrando vídeos de realidade virtual dos destinos do litoral Potiguar. Estaremos apresentando também um projeto desenvolvido pelo Sebrae parceiros sobre Natal e Parnamirim Field na Segunda Guerra, além de atrações culturais e um momento também onde a gente vai inserir a Abraceva, que é a Associação Brasileira das Empresas de Cervejas Artesanais, falando sobre uma proposta de rota para a cerveja artesanal. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Música Música Música